A CIDADE NO BRASIL Vamos em frente que o futuro é nossa meta Cada sócio atleta com coragem desmedida Vamos em frente para o campo do outeiro Porque o cruz está primeiro do que a nossa própria vida Pelo cruz, como cruz e vivo o cruz Pelo cruz, como cruz e vivo o cruz É pelo cruz, pela cultura E pela cidade que o cruz não tem idade Sendo antiga é sempre novo Porque este cruz tem a graça e o condão De ser luz e ser razão Que dá alma a este povo Vamos em frente que o futuro é nossa meta Cada sócio atleta com coragem desmedida Vamos em frente para o campo do outeiro Porque o cruz está primeiro do que a nossa própria vida Pelo cruz, como cruz e vivo o cruz 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 Para a sua própria vida